E hoje vamos falar sobre o quarto procedimento mais procurado aqui na Quinta por homens, que é o preenchimento com ácido hialurônico. A gente tem essa técnica nova do MD-Codes, que faz os resultados ficarem muito naturais. E os homens procuram principalmente porque eles apresentam, às vezes, uma olheira muito profunda, com bolsa, e não querem operar, ou às vezes eles têm uma ruga muito profunda, eles estão com aspecto de cansaço, com aspecto de triste, e a gente consegue resolver tudo isso com o preenchimento com ácido hialurônico. É um procedimento que é feito no consultório mesmo, que o resultado é imediato e que fica muito natural. A gente consegue melhorar o formato do rosto também, a gente consegue, por exemplo, deixar a mandíbula mais marcada, o queixo mais pronunciado. Então, se você está pensando em melhorar seu rosto, em tirar esse aspecto de cansado, de triste, de melhorar algum aspecto, procure um dermatologista que faça, ou um cirurgião plástico, que você vai conseguir resultados muito bons com o preenchimento. Legenda Adriana Zanotto